Hoje vamos começar o Vem Que Tem com algumas mensagens e alguns comentários de vocês. Vamos lá! A primeira é Pamela Vitória Belarmino. Eu amo o Vem Que Tem! Com muitas exclamações. Obrigada Pamela! Que bom que você gosta. Valfreitas. Eu tinha uma sandália de verniz vermelho. Eu amava, usei tanto que o salto descolou e eu adoro seus vídeos. Sapato de verniz você usa muito, porque é um coringa, né? Vai bem com tudo. Eu também uso muito, muito, muito os que eu tenho. Ai, obrigada! Que bom que você adora os nossos vídeos. Fernanda Aragão. Gostei muito do canal, parabéns! Obrigada Fernanda! Que bom que você gostou do canal. Eu só falo que bom, né? Eu fico sem graça de agradecer, mas enfim, continue assistindo o nosso canal. Bruno Aguiar. Uma boa iniciativa esse canal. Já que os meninos acompanham, vem que tem. A gente tá tendo esse feedback aí. Vou trazer mais sapatos e mais dicas pros meninos também. Ivanil da Adriele. Pergunta. Você é nordestina? Sim, sou muitíssimo nordestina. Err, nordestina! Sou muitíssimo nordestina! Acho que agora deu pra perceber bem, né? Aliás, sempre dá. Ana Leitão. Apaixonada por esse canal. Amei os metalizados e os looks. Ana! A Ana sempre interage com a gente aqui nos vídeos. A gente adora suas opiniões, seus elogios, suas sugestões. E a gente adora também quando vocês todos participam. Então, mandem mensagens aqui pra Zend. Então agora, vamos às achadas do Zend. Eu queria mostrar uma marca que tem modelos e preços muito bons. E é uma marca da Sposend, ou seja, você só encontra por lá. Que é a Definitiva. Primeiro, eu me apaixonei por esse tamanquinho aqui, da Definitiva. Que tem várias cores. Mas eu gostei muito desse vermelho. E tem a pedrinha turquesa. Que é uma cor que vocês vão ver muito. Vai aparecer muito aí, porque tá bombando. Ela tem o detalhe daqui da correntinha. Aplicação de correntinha. Achei bem legal pra montar um lookzinho navy na sandália vermelha. Esse modelo tem várias cores. Mas os que eu me apaixonei mesmo, as minhas escolhas foram vermelho. E esse nudinho aqui. Que eu acho que fica muito legal. Pra looks mais formais, mais neutros assim, sabe? Mais clean. E o saltinho dá pra você usar pra várias ocasiões. Agora, para tudo. Aproxima aqui. Que agora é hora de alerta desejo. Sabe bolsa de carteiras? Aquela que é indispensável nos nossos looks pra festa à noite. E a gente usa com tudo. Então, eu achei várias da Definitiva na Sposend. E com um precinho pra lá de generoso. Com aquelas cores coringonas, ó. Que dá pra gente usar com tudo. Se você não quiser ocupar a mão com a bolsa, você pode usar a opção da alcinha. Que todas elas vêm com alcinha extra. Eu amei! E tem essa aqui marronzinha também. E como eu disse, esses achados só lá na Sposend. Ok? Então, se você gostou, passa lá pra conferir. E passa também no Instagram da Sposend. Pra acompanhar as novidades também por lá. Que é o arroba Sposend Calçados. Assim, ó. Se inscreve. Beleza? Então é isso. Passe uma semana que vem com mais dicas e mais novidades. Tchau!